E aí você vai viajar de navio e você precisa de dicas de hotéis na cidade de Santos, porque o teu porto de embarque vai ser lá, pra se hospedar, pra embarcar no dia seguinte. Esse é o seu problema? Eu tô aqui pra resolver. Olha como eu sou legal. Gente, brincadeiras à parte, esse é um vídeo muito pedido aqui no canal, então eu resolvi trazer aqui pra vocês, dando dicas de alguns hotéis na cidade de Santos, pra vocês se hospedarem, dormirem tranquilos na cidade, pra já acordar no porto de embarque e conseguir embarcar numa boa no seu naviozinho. Pra quem não me conhece, eu sou a André, do blog Top 5 Tour. Toda semaninha eu tô aqui com diquinhas de viagens pra vocês. Já se inscreve aqui no canal, hein? Pra não perder nada. E bora papiar sobre isso? Bom, gente, vamos lá. Como eu sempre falo aqui que é prudente ser prudente, uma das prudências que eu falo de ser prudente é você chegar na sua cidade de embarque, não só em Santos, gente, qualquer viagem que você for fazer, pelo menos um dia antes da data do teu embarque, pra garantir que tudo vai dar certo, pelo menos você não vai ter problema no trânsito, né? No chegar até aquela cidade. E por causa disso, você tem que ficar hospedado em algum lugar, né? Você não vai dormir no porto, mesmo porque porto não é que nem aeroporto, que fica aberto 24 horas, não. Bom, então é isso que a gente vai papiar e eu vou dar dicas de alguns hotéis pra vocês, tá? Claro que os hotéis, eles não se esgotam naquilo que eu vou falar aqui pra vocês, tem vários outros pela cidade. Porém, eu trouxe alguns mais conhecidos, mais tradicionais, assim. Alguns eu conheço, por já ter estado lá. Outros eu tenho referência. São esses que eu vou falar pra vocês, tá? E vou deixar o link de todos os hotéis que eu falo aqui pra vocês na descrição, pra quem quiser reservar com antecedência, beleza? Bom, gente, o Porto de Santos, ele é imenso. Tanto que ele é o maior da América Latina, né? Sendo que dentro dele, num pedacinho dele, tem o Terminal Marítimo de Passageiros, tá? Que fica nesse endereço aqui. Que é só vocês colocarem no Waze que vocês chegam lá com facilidade. E outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Santos, gente, apesar de ser uma cidade grande, né? Santos é relativamente tudo próximo uma coisa da outra, tá? Então, não necessariamente se você ficar do lado do Porto, você vai chegar mais rápido do que se você ficar em outro local. As sugestões de hotéis que eu vou trazer aqui pra vocês, vocês vão ver. Que tem próximo ao Porto, que tem no Gonzaga, que é um bairro super conhecido e badalado lá de Santos. Mas que a distância, ela é praticamente a mesma, só dando diferença no tempo que você vai chegar no Porto a partir daquele hotel, por causa do trânsito que você vai encontrar no meio do caminho. Que mesmo assim não é tanto não, vocês vão ver. Bom, gente, o primeiro hotel que eu trago aqui é o Ibis Valongo. Padrão Ibis de acomodação, quem já ficou em Ibis em qualquer lugar do mundo sabe como é que é. Esse hotel fica colado praticamente no Porto de Santos e tem um ótimo custo-benefício, sendo ideal pra quem vai passar uma noite na cidade. Com acomodação prática e boa. A diária é pra dois adultos, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, gente. Lembrando, obviamente, que as diárias variam de acordo com a época, de acordo com o número de pessoas e assim por diante, né? Veja bem, não tô garantindo preço nenhum, eu só tô falando assim, mesmo porque eu tô aqui como o André, eu não tô aqui como o Ibis, entendeu? Tá em torno, diária pra dois adultos, tá em torno de 250 reais. Belê e a sua chegada no terminal de carro ou Uber vai em 15 minutos. A distância até o terminal marítimo é de 7,3 quilômetros. Outra sugestão também, Ibis Budget Gonzaga, minha gente. Também padrão Ibis, um ótimo custo-benefício, que fica no burburinho da cidade, com tudo próximo, tá? Se você precisar de alguma outra coisa. Também sendo uma opção pra quem quer um custo-benefício, tá? Diárias pra duas pessoas, em torno de 280 reais. Sua chegada ao terminal marítimo de Santos, o Poncais, em 20 minutos, com 5,5 quilômetros. E mais um Ibisinho na cidade de Santos, Praia Gonzaga, minha gente. Esse fica na frente, de frente pra praia, bem ali no Canal 3. Uma ótima opção se você também quer conhecer a cidade, sair a pé, dar um pulo na praia, mergulho no mar, aproveitar pra turistar. É muito bacana a localização, tá? Diárias pra dois adultos estão em torno de 350 reais. E você chega no terminal marítimo de carro em 17 minutos. Distância 5,2 quilômetros. Outra opção que você também tem na cidade de Santos pra se hospedar, é no novo hotel, gente. É uma excelente opção, um ótimo hotel. Também fica no Gonzaga, no burburinho da cidade, ali na Avenida Na Costa, a 900 metros da Praia. A diária pra dois adultos tá em torno de 420 reais. E você ficando lá, vai chegar ao terminal marítimo de Santos em 15 minutos. Cerca de 5 quilômetros de distância. Outro hotel tradicional na cidade é o Parque Balneário Hotel, que ele fica também na Avenida Na Costa, só que praticamente quase que de esquina pra praia. É um hotel super tradicional e antigo de lá. Perto de shopping, lojas, restaurantes, bares, tudo. No burburinho, gente. Gonzaga é burburinho. A diária pra dois adultos tá em torno de 500 reais, e você chega ao terminal marítimo de Santos em 18 minutos. 5,4 quilômetros. Vocês estão vendo? Tudo é mais ou menos a mesma distância, tudo é mais ou menos o mesmo tempo. O que vai variar é a acomodação, lógico, a localização que você quer, o que você tá buscando na sua hospedagem. Os benefícios, a próxima praia, turista por Santos, só pra embarcar mesmo no cruzeiro. E os valores das diárias, né, naturalmente. Outra opção do outro lado da rua, da Avenida Na Costa, esquina com a praia, tem o Atlântico Hotel também, que é um hotel super tradicional de Santos. É um hotel bacana, mas é mais simples que o Parque Balneário, a diária tá em torno pro casal de 320 reais, tá? Ficando ali, você vai chegar no terminal marítimo em 19 minutos, 5,7 quilômetros de distância. Outra opção também no Gonzaga, vocês veem como é burburinho, tem bastante opção no Gonzaga, né, gente? É o Bourbon Santos Convention Hotel, com diária pra dois adultos no valor de 450 reais, amém? No burburinho, gente. Gonzaga, burburinho, aquilo que eu falei. Você chega ao terminal marítimo se você se hospedar lá em 18 minutos, 5,4 quilômetros de distância. Outra opção que eu trago aqui também, ao invés de hotel, é Flat, é o Cosmopolitan Praia Flat, que também é uma opção de hospedagem na cidade de Santos. Fica a três quadras da praia do Gonzaga, com diária pra dois adultos em torno de 450 reais. Você chega no terminal marítimo de Santos em 18 minutos, 5,4 quilômetros. Temos o Sheraton em Santos também, minha gente. É o super bacana, com excelentes opções de acomodação, tanto que a diária dele pra dois adultos tá 700 reais. É um pouquinho mais caro, mas você fica tipo em frente ao shopping Praia Mar, que é um shopping excelente da cidade de Santos, perto de comércio também. O Sheraton fica no bairro da Aparecida. Com relação ao porto, é o mais próximo, são 4 quilômetros de distância. Você indo de carro, você vai chegar lá em 12 minutos, mas vocês viram que absolutamente todos os hotéis ficam mais ou menos na mesma distância em quilômetragem, só vai depender o tempo realmente do trânsito do dia do seu embarque no cruzeiro marítimo. E essas são algumas opções de hospedagem que você tem na cidade de Santos, que eu trouxe aqui pra vocês. Lembrando que o link de todos os hotéis eu vou deixar aqui na descrição, pra vocês já reservarem pro dia que vocês precisam. E se você quiser também reservar o seu cruzeirinho, eu vou deixar o linkzinho também na descrição, pra você reservar com a minha agência parceira. E bora navegar, minha gente! É isso, minha gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!